Nesta sexta-feira, 26 de agosto, a APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Anísio de Abreu, realizou um dia de acolhimento e diversão em comemoração à Semana da Pessoa com Deficiência. Logo pela manhã, foram realizadas algumas atividades, como dança, uma caminhada de inclusão e também um café da manhã. A vice-prefeita e presidente da APAI de Anísio de Abreu, Maria Luíza, fala da alegria em poder contribuir para a inclusão das pessoas com deficiência. A grande alegria que nós estamos de realizar esse evento e poder contribuir para a inclusão dessas pessoas com deficiência. A APAI é uma associação de pais e amigos dos especiais. Ela foi fundada em 1963, no Rio de Janeiro, e a partir daí foi formando várias APAIs. No Piauí, nós temos 45 APAIs e uma FEAPAI, que comanda as APAIs. Nesse momento, nós estamos realizando a Semana dos Deficientes, onde todas as APAIs estão realizando essa Semana dos Deficientes. Durante a Semana, nós fizemos a entrevista, visitando, sabendo da necessidade, para ver como é que nós vamos trabalhar, dizer da importância e dizer da grande contribuição de todas as pessoas que estão apoiando o evento, estão sendo voluntárias. Então, quer dizer, a APAI é uma família e a família tem que estar unida e nós estamos unidas para desenvolver essa ação. Hoje, nós estamos realizando o café da manhã, realizando o café da manhã, teve uma aula de dança, teve uma caminhada de inclusão. Agora, nós estamos indo para o recanto predileto, para que tenha uma manhã de lazer, onde vai ter dentista, vai ter fisioterapeuta, vai ter médico. Então, vai ter um momento de inclusão. E, além disso, nós vamos estar fazendo a carteirinha do autista e o passe livre. A ex-primeira-dama, a Evelina, fala da importância do movimento. Então, eu acho que um movimento desse é muito importante, porque eles se sentem mais gente, viu? Não acham que são pessoas inúteis. Então, o nosso trabalho, o nosso objetivo é incluí-los na sociedade. Dar condições, dar meios para poder eles mostarem o seu talento e, com isso, desenvolver algumas coisas importantes na sua vida. É com muito prazer que nós estamos aqui neste dia, um dia comemorativo à pessoa com deficiência do nosso município. E a APA e a Anísio de Abreu não poderiam ficar de fora das APAIs nacionais que comemoram, durante toda essa semana, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Então, hoje nós estamos aqui no Recanto Predileto, em Anísio de Abreu, enquanto APAIs, comemorando o encerramento desta importantíssima campanha nacional. E estamos oferecendo aí uma série de terapias, terapias de aplicação tópica de flúor para os nossos PCDs, terapias de reabilitação, terapias na piscina, rodas de conversa. Nós temos também o nosso varal solidário, onde conseguimos angariar roupas para distribuir para os nossos PCDs ou para os familiares que, assim, desejem pegar uma dessas roupas no nosso varal. Eles ficam bem à vontade. A nossa APAI, ela é nova, ela foi implantada no mês de maio. Então, nós estamos ainda engatinhando, estamos lutando por nosso espaço físico, para que possamos dizer, esse aqui é o nosso espaço, o espaço destinado à nossa APAI. Mas, com fé em Deus, em breve nós teremos esse espaço para poder estar acolhendo de uma forma bem melhorada o nosso paciente com deficiência. E aí, a APAI vem com o objetivo de trabalhar tanto a parte educacional, com psicopedagogos, as pessoas que têm alguma dificuldade na aprendizagem. Bem também para trabalhar a questão de saúde com fisioterapeutas, psicólogos e etc. Outros profissionais também. Bem como a questão social, que essa que é complicada, infelizmente. Infelizmente, nós temos consciência que a discriminação, ela começa dentro da própria casa. E nós temos que quebrar esse tabu, fazer com que as pessoas aceitem as pessoas com deficiência que tem dentro de casa e possa favorecer a ela uma vida mais digna. Uma vida em que ele possa se socializar com outras pessoas de uma forma normal. E não ficar trancado dentro de casa, trancando esse paciente dentro de casa, como se ele não tivesse direito a uma vida dentro de um padrão de normalidade. A professora Aldetina fala da emoção de fazer parte desse grande projeto que é a APAI de Anísio de Abreu. Eu me encontro aqui emocionada, viu, Jesus Lino? Em poder ver a alegria dessas pessoas com deficiência. Pude acompanhar ali o banho de piscina. Então, as lágrimas dançaram nos meus olhos em ver a alegria, em ver o entusiasmo. Eu acho que dinheiro nenhum no mundo paga a felicidade dessas pessoas hoje aqui. Então, a gente agradece a pessoa da vice-prefeita Maria Luíza, ela que é a presidente da APAI de Anísio de Abreu e está fazendo assim esse movimento tão, tão importante para a nossa cidade. E todos nós devemos abraçar essa causa, porque é uma causa de grande valia, é uma causa de suma importância para todos nós. E assim, para nós que fazemos parte, a gente se sente realizado. Então, é o meu pedido que eu faça a todas as pessoas que possam ajudar, que possam interagir, que possam vestir a camisa da APAI de Anísio de Abreu. O evento também contou com a colaboração do cirurgião dentista Lúcio José. Hoje, eu como dentista, estou aqui com tratamentos, aplicação de flu, diagnósticos. Então, estou fazendo aqui o evento que cada vez mais não para a empresa e que cada vez mais o nosso evento e a comunidade em si ajude. Temos aqui profissionais como dentistas, fisioterapeutas, como audiólogos, temos aqui psicólogos. Então, sim, é uma equipe muito profissional para colaborar, tratar e prevenir doenças dos nossos pacientes com deficiência especial. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto